Oi, criançada! Vocês estão bem? Bom, hoje a Nutri trouxe uma receita bem gostosa. Essa receita, ela tem, olha lá, chocolate. Significa que a gente pode comer todo dia? Não, a gente não pode, mas de vez em quando é gostoso e faz bem, não é isso? Então, vamos à nossa receita. A gente vai precisar de palitinhos. Esse aqui é de churrasco, mas também serve o de sorvete. Banana, aqui eu já trouxe ela cortadinha. Chocolate ao leite ou amargo derretido e confeitos, tá? E vamos lá, vamos fazer espetinho de banana. E é muito nutritivo, porque a gente ainda tem a banana, que é rico em muitas vitaminas. Então, vamos pegar o nosso espetinho e metade da banana e, olha, a gente vai fazer um bonequinho, tá? Com o chocolate, a gente vai banhar a pontinha. Não precisa ser toda a banana, tá? Então, a gente vai fazer assim. Deixa assim com bastante chocolate. Assim que a gente gosta, ela vai escorrer. E aí, turminha, com chocolate, tá escorrendo. Deixa eu pegar aqui. E com o chocolate ainda quente, né? Sem ele secar, a gente vai colocar um confeito. Eu vou escolher esse aqui colorido, tá? Vou usar um pratinho aqui, ó. E vou passando por cima, tá? Olha só o nosso picolé, que bonito que tá ficando. Deixa eu deixar bem colorido. Deixa eu pôr aqui assim de cima. E tcharam! Tcharam! Olha lá, que legal! Que colorido e divertido. E sabe o que é demais? A gente pode usar isso até pra fazer numa festa, uma sobremesa diferente de final de semana, quando os amigos estiverem em casa. Não é? Vocês gostaram da nossa dica? A Nutri vai fazer mais picolés aqui coloridos e já mostra como ficou. Bom, turma, olha só quantos picolés de banana eu fiz. Todos coloridos e fica muito gostoso. Então eu vou escolher esse primeiro aqui que a gente fez juntos pra dar uma mordida e falar como ficou. Eita, que caiu! Mas dá tudo certo. É por causa do peso. Mas olha só que lindo. Turma, fica muito gostoso. Essa mistura de banana com chocolate e os granulados crocante não tem como dar errado, não é mesmo? Depois eu quero que vocês me contem se fizerem em casa. Combinado? Um beijo muito grande e até a próxima!